Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta o Manual Mínimo do Casal Swinger. Olá, Pratico Swing! Meus pensamentos nem sempre éramos só nós dois. Enquanto Márcio transava com a Marina, não parava de pensar em outra mulher junto com eles. Com a Marina, acontecia a mesma coisa. Na hora da transa, outros homens passavam pela cabeça dela. Horas como todo mundo, fomos ensinados que isso não é certo. Que um casal tem que ficar ligado no outro e só o tempo todo. E por isso nunca falamos nada sobre nossos pensamentos pervertidos com o outro. Sempre guardamos só para nós mesmos, achando que o outro era o maior santo do universo. Mas que surpresa, gostosa, diga-se de passagem, quando descobrimos que os dois pensavam nas mesmas aventuras sexuais. A partir de então, resolvemos pôr em prática aquilo que sempre imaginamos. Aqui, neste audiolivro, falo de nossas aventuras sexuais juntos, um do outro, descobrindo vontades, liberdades e limites, que colocam no relacionamento de casal a maior complexidade que duas pessoas podem ter. Com o passar do tempo, percebemos que existe muito mais no swing do que sexo. E resolvi contar para você sobre o mundo liberal. Amor, amizade, saúde e relacionamento liberal. Tudo com um toque de sensualidade e uma pitada de bom humor. Escrito e narrado por mim, Marina. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Introdução Estávamos casados há oito anos. Ano após ano, como aniversário de casamento, escolhíamos um bom restaurante para comemorar. No sentido literal da palavra. Comíamos, bebíamos e voltávamos para casa. Era assim que a gente passava essa data especial e sempre ficamos muito satisfeitos com esse ritual. Mas naquele ano, aconteceu alguma coisa. Nenhum dos dois sabe explicar. Mas saímos de casa pensando em fazer a mesma coisa sem compartilhar a ideia um com o outro. Coloquei um vestido bem curto. Fiz um make de balada e calcei uma bota de salto alto preta. Márcio também se arrumou. Calça jeans e camisa com um corte mais moderno. Demos boa noite aos nossos filhos e aos avós que cuidariam deles até voltarmos. Abrimos a porta da sala e fomos para o carro. No meio do caminho, o Márcio me pergunta, meio tímido. Aonde vamos hoje? Não sei. Embora já soubesse exatamente onde queria ir. Que tal irmos num lugar diferente? Nossos olhares se cruzaram e percebi um quê de surpresa boa no rosto do Márcio, como que não acreditando que eu pensava o mesmo que ele. Não foi preciso dizer mais nada. Nós já sabíamos qual seria o destino. Uma casa de swing. Ouvíamos falar sobre o lugar, o que se faz lá dentro e a curiosidade era tamanha que não resistimos. Falando assim, vocês podem achar que não havia nada demais nessa proposta. Mas vindo de um casal evangélico cujos ensinamentos são contrários a essa prática, a proposta de conhecer uma casa de swing é mais que inconcebível. É proibida. Mas lá estávamos nós, tentando entender como tudo funcionava no meio liberal. O salão principal não é nada diferente de uma casa noturna, exceto que no centro da pista de dança tem um polidance. A pista é rodeada por mesinhas onde os casais se entreolham, ou melhor, se devoram com os olhos. Sentamos numa dessas mesas, pedimos refrigerante, claro, e esperamos o show começar. Por volta da meia-noite, o som anuncia uma stripper, que faz uma dança super sensual enquanto fica nua no meio da pista. Eu e o Márcio apreciávamos a cena em todos os detalhes e nos excitávamos com isso. Após a dança, fomos conhecer os outros ambientes da casa e foi aí que a coisa esquentou. Entramos em uma parte mais reservada do clube. Os corredores são estreitos e os homens que passavam por mim aproveitavam o aperto para passar a mão no meu bumbum, na minha perna, onde conseguissem encostar. Eu achava que era uma prática normal e não reclamava. Na verdade, achava que era bem excitante quando somado ao clima sensual, ao cheiro de sexo e à novidade que estava experimentando. Só mais tarde, depois de entrar no mundo swinger de cabeça, é que entendi que posso escolher quem vai me tocar. Enfim, passamos por uma cortina preta. Era um lugar muito escuro, onde alguns faziam sexo. Eu acho, porque não dava para ver nada. Só ouvia gemidos. E o Márcio, meu marido, começou a me beijar. Não demorou cinco segundos e senti a mão de alguém subindo pela minha perna, chegando até a calcinha. Rapidinho colocou de lado o pedaço de pano que protegia minhas partes íntimas e pôs o dedo dentro de mim. Assustei-me com a rapidez desse movimento. Olhei para fora da cortina preta e vi dois homens andando em minha direção. Senti que seria estuprada e tomada pelo medo, pedi ao Márcio para sairmos dali. Assim que deixamos aquele espaço, eu estava assustada e, ao mesmo tempo, excitada. Então, sugeri ao Márcio que procurássemos uma cabine só para nós dois, eu e ele, para ficarmos mais seguros enquanto transávamos. Andamos pelos espaços da casa de swing procurando um lugar onde pudéssemos entrar, mas estava tudo lotado. Depois de um tempo rodando, achamos uma cabine vazia, entramos, trancamos a porta e vimos que ela tinha alguns buracos. Logo em seguida, um outro casal chegou do lado de fora, perto dos buracos, e começamos a passar a mão neles. Protegidos por uma parede fina de compensado, tivemos coragem de apalpar outros corpos que não eram os nossos. A menina tirou a blusa e oferecia os seios para a gente apertar. O rapaz colocava a mão dele no buraco para me tocar. Eu e o Márcio começamos a transar, eu de costas, e ele atrás de mim, enquanto permitíamos que esse casal participasse da nossa intimidade. Do outro lado da cabine, mais buracos. E, de repente, como que num passe de mágica, apareceram dois pênis. Eu segurei um deles enquanto o Márcio me penetrava. Foi louco. Foi proibido. Foi delicioso. Eu senti algo bem estranho. Ao mesmo tempo que eu estava gostando de tudo aquilo, meu pensamento era de que tudo aquilo não era para mim. Achava que eu não tinha direito de sentir tanto prazer, muito menos de compartilhar esse prazer com outras pessoas. Me senti mal. Voltamos pra casa naquela noite com a plena certeza de que nunca mais entraríamos numa casa de swing. Que antro de perdição! O problema é que as próximas semanas foram regadas a sexo entre nós dois todo dia. Na cama, no banheiro, na sala, na cozinha. Há muito tempo não procurávamos um ao outro com tanta frequência e com tanta vontade. Em cada transa, a gente relembrava a visita que fizemos na casa de swing. A gente contava um para o outro o que tínhamos pensado em fazer e o que gostaríamos de fazer se fôssemos novamente. A verdade é que apesar de sairmos da casa da casa de swing certos de que tínhamos praticado um ato terrível, nós ficamos mais unidos depois daquela noite. Passamos a ser mais do que marido e mulher. Passamos a cúmplices reais, parceiros de verdade e mais amantes um do outro do que nunca tínhamos sido até então. Nossa relação melhorou, nosso sexo ficou mais quente, nossas conversas mais francas. Agora era mais fácil dizer que não gostava de chuchu sem achar que o outro ia ficar chateado. Afinal, agora a gente falava que não gostava de sexo oral ou que não curtia beijos molhados e tudo bem. Finalmente estávamos tão intimamente conectados um ao outro que nada do que tinha rolado na casa de swing poderia ser ruim. Como pode ser ruim se as coisas estão boas? Como o swing pode ser algo terrível quando ele traz tantos benefícios para o nosso relacionamento? Precisávamos encontrar as respostas e talvez estejamos procurando as respostas até hoje. Então voltamos outra vez e mais outra e mais outra. A gente tem que conhecer melhor esse mundo que deixou nosso casamento tão perfeito. Capítulo 1 Um casal feliz no amor Era noite de primavera, estava escuro e a luz brincava de se esconder atrás das nuvens quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Eu, uma menina loira saindo da adolescência. Ele, moreno, de barba, cara de malandro no auge da juventude. Fomos apresentados por amigos. Nos cumprimentamos com um beijo no rosto e um abraço apertado. Daqueles que a vontade de ficar abraçada é tão grande que você esquece que acabou de conhecer alguém e continua ali, abraçadinho. Cara de pau? Coragem? Vontade? Sei lá o que foi. Só sei que a sensação era muito boa e a vontade de continuar juntinho não passava. Nós vimos no dia seguinte e no seguinte também quando nos beijamos pela primeira vez. Ah, quanto amor! O tempo foi passando, a coisa foi ficando séria, virou namoro, noivado e casamento. Tudo certinho, tudo nos conformes, como dizem por aí. Afinal, venho de uma família extremamente religiosa, ele também. Nossos pais poderiam ser taxados de fanáticos com facilidade e assim nos criaram nos caminhos do Senhor. Nosso casamento foi na igreja, de vestido branquíssimo e flores vermelhas. Perfeito! E assim seguimos nosso caminho, o caminho para o qual fomos treinados a trilhar e ensinados a não pensar. Pensar para quê se outros já decidiram por você? Sim, pois quando estamos namorando, nos perguntam quando é que vocês vão se casar? E quando estamos casados, nos perguntam quando é que vocês terão filhos? E assim nós vivemos, de acordo com o treinamento, cumprindo os ensinamentos. Casamos, tivemos filhos, até aqui uma história comum. Nada diferente de qualquer casal apaixonado se não fosse por um detalhe. Nós pensamos, e aquilo que pensávamos, falávamos um para o outro. Começamos a discutir sobre coisas pequenas como a cor da parede do quarto ou o carro que deveríamos comprar. Mais tarde, passamos a falar sobre a forma de criar os filhos e o que não gostaríamos de copiar dos nossos pais. Mas para falar sobre as fantasias sexuais que tínhamos com frequência, demorou um pouco mais. o Márcio foi mais corajoso e um dia, enquanto transávamos, ele me perguntou o que eu estava pensando naquele momento. Ai, 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 como é que eu vou dizer que estou transando com ele pensando no advogado, no entregador, no chefe? Eu respondia que não pensava em nada, que estava curtindo o momento e cortava o assunto. Mal sabia eu que naquela mesma hora ele estava pensando na secretária, na professora, na contadora. Não é fácil falar sobre sexo quando se aprende que ele não deve ser feito. É o que ensinam nas igrejas, todos sabemos. Sexo só pode ser feito depois do casamento. E como é que a gente vai saber como se faz se ninguém nos ensina? Só para contextualizar, a criança é encorajada a andar, falar, beijar, correr, mas quando ela descobre o órgão sexual, a primeira coisa que falam é para ela tirar a mão de lá. Aliás, não falam, gritam, mandam, ordenam. Crescemos com a plena convicção de que não devemos nunca jamais pegar no pênis ou encostar na vagina. E quando chega a adolescência e a masturbação é necessária, passamos a esconder aquilo que nos dá prazer, naturalmente culpados por sentirmos algo que não deveríamos sentir. E a gente se acostuma a viver assim, pensar assim, sentir assim, esconder assim. Isso é ser normal e poucas pessoas contestam esse jeito de ser. A religião, por sua vez, costuma complicar ainda mais o assunto. Nas mais rígidas, o sexo deve ser feito com a única finalidade de procriação. Nas mais liberais, os jovens são ensinados a deixar os impulsos sexuais apenas para depois do casamento, o que resulta em meninos e meninas cada vez mais jovens e despreparados entrando para a vida 2. A realidade é que, no geral, todos começam a vida sexual com quase nenhuma informação e conosco não foi diferente. Como é que eu vou falar sobre sexo com meu marido? E ainda mais quando eu não pensava apenas nele para me excitar? Era mais fácil mentir ou disfarçar e foi o que eu fiz por alguns anos. Até que, depois de ouvir tanto a mesma pergunta, resolvi dizer a verdade. No meio da transa, eu disse para o Márcio que estava pensando em outra pessoa. Ele quase gozou na mesma hora. Eu senti esse aumento do tesão dele e o meu aumentou também. Acabamos atingindo o orgasmo ao mesmo tempo. Após essa minha revelação, passamos a conversar sobre o que estava na cabeça um do outro toda vez que fazíamos sexo. A imaginação ia longe e cada vez ficava mais interessante. Pessoas conhecidas, do trabalho, da escola, da televisão, passaram a fazer parte da nossa intimidade. Em nossa fantasia, elas olhavam, admiravam e desejavam estar no nosso lugar. Filmes pornográficos passaram a fazer parte das nossas preliminares e percebemos que quanto mais pessoas participavam da cena, maior era o nosso interesse. Daí, para colocar a fantasia em prática, foi um pulo, certo? Errado! Desde aquela primeira pergunta corajosa do Márcio até o primeiro swing foram cinco anos de espera. Depois da nossa primeira visita a uma casa de swing, nós ainda esperamos três anos para conseguir ver um ao outro transando com outras pessoas. É fácil quando você está transando com o outro, basta olhar a quantidade de casos extraconjugais pelo mundo. A situação é completamente outra quando você vê o seu parceiro fazendo sexo com outra pessoa, mesmo que você esteja ciente e presente. É por isso que dizemos que o swing não é para todos. Tem gente que não consegue ir pronto e os motivos são variados. Pode ser por ciúme, possessão ou obsessão. Também pode ser por causa do pensamento machista demais ou feminista demais. Às vezes, o motivo é insegurança e outras vezes é falta de individualidade no casamento. Pode ser um monte de coisas, mas com certeza não está relacionada ao amor. Dias atrás, estávamos conversando com um casal iniciante e papo vai, papo vem, aparece a frase Nós nos amamos demais para fazer swing. Alguns dias depois, passeando pelos sites de relacionamento liberal onde temos cadastro, leio a mesma frase escrita por algum outro casal. Mais recentemente, recebo um comentário no blog que mantemos dizendo Legal o que vocês fazem, mas nós nos amamos demais para fazer troca. Apesar de achar uma tremenda falta de respeito alguém dizer isso para quem pratica ao swing, tem algo mais que me incomoda nessa frase. Não é só o fato de indiretamente querer julgar o swing como um casal que não se ama, mas também a ignorância do que é o amor. E quem pode dizer o que é o amor? Até mesmo os teóricos e pensadores não conseguem chegar a uma única conclusão, sendo possível encontrar diferentes formas de amar. Mas a ideia de que somente aqueles que vivem uma relação monogâmica são os que se amam é totalmente errônea. Talvez jogar a culpa no amor seja a forma que tais casais encontram para reprimir suas vontades mais secretas ou simplesmente negar que o relacionamento monogâmico em que vivem anda mais poli do que mono. Independente do motivo, uma coisa é certa. Não há amor sem liberdade. Parafraseando uma famosa frase, amor sem liberdade não é amor, é medo. Medo da perda. Medo do próprio sentimento. Medo do futuro. Medo. Medo. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mesmo porque acredito que swing e vida liberal não é para todo mundo. Mas daí a aceitar que meu casamento não tem amor porque praticamos swing é um absurdo. O que eu consigo ver é justamente o oposto. Quanto mais livre meu parceiro for, mais feliz eu me sinto enquanto ele estiver comigo porque é certo que ele me ama. E vice-versa, claro. Quem não liberta o parceiro vive uma vida de incerteza, pois nunca saberá se o que ele sente é de verdade ou é simples falta de opção. Entendam a liberdade da qual estou falando num sentido bem amplo. Encontramos nosso caminho para sermos livres um com o outro dentro de uma relação através do erotismo, mas essa é apenas uma forma. Qualquer caminho que leve o casamento a uma comunicação aberta entre os cônjuges pode levar ao amor liberto. É desse princípio que os swingers se apropriam. Amar um ao outro sem abrir mão da sua individualidade. É certo? É errado? É loucura? É proibido? Pode ser tudo isso e muito mais. Mas que nome deram aquilo que te faz feliz se não felicidade? Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana. um título novo pra você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros pra você. Até a próxima história! Tchau, tchau!